No geral, o caminho está correto, e eu vou explicar. E parte da esquerda brasileira, inclusive, seria bom agir com inteligência. Em vez de falar não a tudo, inclusive não a coisas que são muito razoáveis. Agora, há riscos embutidos ali e por isso a coisa vai para o Congresso. Por isso a coisa vai para o Congresso. Mas, não é. A diferença do que pensa o governo Bolsonaro, ou alguns do governo Bolsonaro, não existe... Ah, nós estamos aqui com todo o bem do mundo, e quem não está com a gente 100% tem todo o mal do mundo. Eu não vou cair nessa armadilha. Eu não vou cair nessa armadilha, a imprensa não vai cair nessa armadilha, espero que não caia, aliás, acho que não vai cair, já não está caindo. O que presta, presta. O que não presta, não presta. Acabou. A imprensa profissional... A imprensa profissional não é militância de rede social. Essas coisas não se confundem. Embora alguns pistoleiros tenham conseguido furar, digamos, a membrana e aparentemente estar do lado de cá, que é o lado do jornalismo, são coisas distintas. Quem quer fazer militância a favor do governo, contra o governo, não sei o que, continue a fazer nos nichos que existem para isso. Agora, o governo Bolsonaro, seus sequazes, seus porta-vozes, seus intelectuais, como esse incrível Eduardo Bolsonaro, acham, confundem a imprensa com militância. E eu gosto de ver quando, assim, eles começam a se sentir incomodados. Hoje, mais uma vez, eu tive a honra, entenda, né, Eduardo, de ser citado pelo Eduardo Bolsonaro na CPI das fake news. Mas eu agradeço a ele, porque ele me citou, justamente, como o polo oposto das fake news. Ele nem percebeu o que ele fez. Mas eu vou evidenciar o que ele fez. Aliás, eu vou começar por ele. Vamos começar pelo item 9? Só para mostrar, Eduardo, a diferença entre pistolagem e jornalismo. Viu, rapaz? Vai estudar. Bota essa cabeça oca no lugar. Até porque as coisas, assim, o Brasil tem muita coisa a ser feita, tem propostas que são corretas e que vocês estão atrapalhando. Vocês. O que houver de positivo neste pacote que chega agora ao Congresso, estou falando um pacote que é um conjunto de medidas, que vai ser avaliado, esse conjunto vai ser avaliado pelo Congresso, sabe quem ameaça o que há de virtuoso nesse conjunto de coisas? O governo. O Jair Bolsonaro ainda é o maior opositor do governo. porque ele pretende que exista um governo Paulo Guedes que vai propor coisas e ele vai fazer outra coisa. Na cabeça deles, haverá um conjunto de medidas liberalizantes na economia com regime autoritário. Presta atenção aqui. recado para Eduardo Bolsonaro e companhia. Isso não vai acontecer. Viu? Não vai acontecer. É uma impossibilidade. O que quer que avance no sentido da liberalização da economia, da modernização da economia, só vai avançar com democracia. ou é com democracia ou não será. Entendeu, rapaz? O que há de bibliografia nas coisas que você diz está errado. Ou a bibliografia está errada. Mas, no geral, não há nenhuma. é pura expressão de um desejo tosco de mandar. Tudo não passa da famosa vã-cobiça.